Olá, minhas ericinhas da internet, meu nome é Mary Lindin E hoje eu vou tentar gravar um vlog pra vocês Então a gente vai ter uma noite só de garotas, girls, night out E aí, nossa, quanta bagunça ali atrás, abafo E aí eu vou gravar pra vocês, vamos ver se vai dar tudo certo Uhul, então vem comigo Eu estou esperando o Fusão pra ir pra casa da Leira Ela mora perto da minha casa, acho que uns 10 minutos Eu estou aqui no ponto, uhul, esperando a perua E passam várias peruas, é bem rápido pra chegar lá E é isso, eu ainda vou ter que passar no mercado também pra comprar umas coisinhas E aí eu vou mostrando pra vocês esse vlog maravilhoso Onde a gente vai se divertir Então só pra explicar um pouco, nós somos um grupo de 5 amigas Uma delas que está fazendo, e a gente tem vários E aí a gente vai ter essa comemoração dos mitos, só vai Uhul, por que eu fico fazendo isso? Uhul, não sei Por que eu fico fazendo isso, mas enfim Aí a gente vai comemorar só com as meninas Mas é uma coisa bem legal, a gente troca bastante ideia uma com a outra, a gente faz conferência Então é um grupo bem saudável, são pessoas bem legais E eu acho que o meu busão está chegando E aqui no rolê, estou só esperando as meninas se aprontarem Porque a gente vai pra outra casa Pra começar a nossa tese Olha, essa daqui é a cachorra da Lira E a cachorra da Lira, eu brinco, falo chamar ela de cachorra da Lira Porque a Lira não gosta A cachorra da Lira gosta tanto de mim Lira, no seu momento, moda LED Ah, ela está tirando foto, estou achando que ela está tirando por cima da foto Mas adoro uma foto Miga, você está linda Ela está linda Não Para de falar que está linda Bota a chota na barriga Minha mãe é animadora, né gente Não dá para tirar minha foto, vocês não sabem tirar foto Olha Gente, eu tirei um monte de foto Miga, você está linda Relaxa Ela é mó bonita e fica difícil É Vou filmar a festa em uma casa de maminha Só com mulheres, né A gente nem precisava ter se arrumado tanto Só vai estar a gente lá, né A Lira só quer pensar nas fotos Mas é verdade A foto é recordação, né galera É É Foto é recordação O que vai passar a lista do time das fotos Daí eu fiz para a gente relembrar Verdade Eu também penso assim Eu também, é verdade Queridos telespectadores Não sei se vocês estão ouvindo alguma coisa por causa do som, né É Você tem uma vozinha Gente, ela tem uma vozinha tão bonitinha Gente, eu estou dubladora É Quem não sabe, me segue lá Olha a quantidade de maquiagem que tem ali Olha Maquiadora se arrumando, né Moris Olha o meu look Deixa eu mostrar as maquiagens da Lira pra vocês Maquiadora, né baby Olha esse pincel aqui Com certeza da Lou Ferraz Vários batons Adoro Várias bases Essa base aqui é muito boa Milani Nossa, ela estava com um iluminador que eu vi aqui que é lindo Não, não é esse Cadê o iluminador que eu estava vendo Ai meu Deus, cadê Esse da MAC Ai, coisa mais linda Esse iluminador aqui Olha isso Lindo Cílios Muito cílios Nossa Esse cílios aqui é poderoso, hein Lira Uau Referência K16 Uau, olha isso Amo Aqui não tem nada Para de fuçar nas coisas dos outros, né Água micelar Adoro Pra limpar a pele Deixar bem limpinha Pra preparar a maquiagem Amiga, só nas fotos Adoro Só nos looks Hoje está um look bem festajunina Tá, meninas Com um shortinho bem gostosinho Tá, meninas Pretinho Enfiado no rabito Tá, meninas Olha que rabetão Mano, teu rabetão Quantos likes esse rabetão merece, galera? Quantos likes Quantos likes você acha que o rabetão dela merece? Oi, ela gostou tanto de mim Olha o patinho em mim Oi, eu gostei de você também Eu gosto de você Curto bastante você Porque eu sei que o amor é real E a amizade é sincera Agora, da Lira Agora, da Lira Ela que ligou o patinho em mim Se liga Ai, a vida é tão gostosa, né A gente às vezes que ferra tudo, né Gata Ou melhor, cachorra Se eu pudesse Eu levaria você pro rolê Mas não rola, né Vai ser legal hoje, hein Tu curte um funk? E esse rolê que não começa, hein A gente se arruma cedo Pra comer logo as coxinhas Logo se resolve E o povo fica demorando, né O que a gente faz com esse povo que demora E a gente tá com vontade Vocês tão ouvindo? Eu tô trocando uma ideia com a cachorra aqui Elas tão ouvindo nossa conversa, mano Agora temos a Kelly Também querendo na onda do balão Só que eu deixei a luz acesa Porque senão não ia aparecer ela, né Maravilhosa Com um balão Toda linda A gente se empolga com coisa simples da vida Porque a vida é assim, gente A gente fica feliz Ai, que linda Modelo do balão Quantos likes? Essa modelo do balão merece Linda Olha isso Quem tá no rolê Tia, eu não vou poder ir Porque você tá sem cueca Por quê? Porque minha mãe comendo um negócio Ele é muito bom pra tirar foto Ele é um cachorro Tumblr Ai, ele fala assim Agora vocês vão ter que me pagar, vagabundas Para tirar foto comigo Ele é lindo Ele é um cachorro muito de rico, né, cara Adoro Olha isso Ele é muito lindo Ai, adoro Lugar com um cachorro assim Porque o ambiente fica tão alegre Deixa eu pegar O meu Uuuuh Ai Vou que pra esquentar Brownie Brownie Peguei o prato da Lira Estou experimentando um pedaço agora Meu primeirinho pedaço Meu primeiro Não, começou um Vai Porque agora eu tenho espaço Para os salgados É É Hum Tchau 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 E eles são carinhosos, né Adoro Galera Eu amo vocês, cara Mas hoje não Hoje não Não Que isso Ai, meu Deus O que que eu faço Ai, ele tá me lombando Tá bom Tá bom Hoje não Atenção a eles vão cair Tem que ficar todo mundo pra cá Depois do vídeo Opa Vocês estão tão caladas A gente tá meio na beira Tô sendo atacada Foi um cachorro grande E lindo Ele é muito legal Fazer vídeo com as minhas meninas Abra Ai, olha que delícia Esse aqui é o que dá Esse é o que me cem E as bolinhas de queijo Ai, que delícia A polo não pode E esse daqui é o que? O que a polo já tá fazendo aqui? Não, eu quero coxinha Ah, coxinha 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 Vai, amiga Vai, amiga Ela Vou mandar, vou mandar Não, não vou mandar Viva seu pé Vamos caminhar? Vamos em saudades de tudo Essa é a Dorothy E a Dorothy vem aqui pra falar pra vocês Se inscreverem no canal Darem like nesse vídeo E comentar o nosso vlog de hoje Com as nossas incríveis aventuras É, Dorothy Eu também, amiga, adorei Adoro